Gersel é o responsável por fazer os pães desta padaria. Há 12 anos ele acorda bem cedo. Às 6 da manhã já está com a massa pronta para colocar no forno. 15 minutos e a fornada sai quentinha para ser consumida. Por dia são produzidos 2 mil pães franceses, todos com ingrediente especial. A partir que a gente chega e já começa a mexer, a trabalhar, a fabricar, a gente procura colocar ali todo o carinho, todo o amor, para que o produto chegue nas mãos dos clientes perfeito, com uma qualidade boa. A média brasileira de consumo de pão é de 33 quilos por pessoa. Paraná supera a média nacional. Por aqui são consumidos 44 quilos per capita. Isso porque tem paranaense que não começa o dia sem comer um pãozinho. Além de saudável, é prazeroso. A gente vira um costume. O pão não pode faltar, sempre em casa, em qualquer lugar. O pão francês é o mais popular, mas o mercado vem ampliando as opções. Há poucos anos os pães integrais e funcionais invadiram as prateleiras. São alimentos com maior valor nutricional, alguns sem lactose e até sem glúten. Neste supermercado de Curitiba, de janeiro até agora, já foram produzidas e vendidas quase 15 toneladas de pães funcionais. São 15 variedades entre pães com centeio, fibras, nozes e outros ingredientes que fazem sucesso com quem busca uma vida mais saudável. Para garantir o controle de qualidade destes produtos, os profissionais avaliam todo o processo de fabricação. A gente avalia a matéria-prima, o método de produção, a manipulação depois de produzido, a embalagem, a qualidade da embalagem também é feita, a etiqueta, a informação nutricional, colocação no ponto de venda e manipulação até pelos caixas na hora de embalar. Essa nutricionista explica que mesmo optando pelos alimentos funcionais, não é preciso excluir o pão branco do cardápio. O pão faz parte da escolha alimentar do indivíduo que dá prazer, que repõe as energias. O pão que é feito com outros cereais ou acrescido de outras fibras, ele é mais nutritivo. Em termos calóricos é praticamente o mesmo. Até o pão que é enriquecido, às vezes ele tem um valor calórico mais alto.